Presidente, como vai? Tudo bem? O que o senhor está achando deste evento maravilhoso que é da Inacaba? O que você disse? Maravilhoso. 1.500 pessoas, todo mundo motivado, é muito importante. O segmento do atacado é super importante para o Brasil? Claro que é, porque sem o atacado não existe varejo. A produção depende disso, da distribuição. As coisas são conectadas. Confiança na nossa economia? Eu tenho, porque a economia é pujante. Isso aqui a gente deu ordem no resto do país. Muito obrigado, sucesso. A gente continua. Pois é, a abertura da 36ª Convenção da Abade, a Inacaba 2016, com o presidente Fernando Henrique e José do Egito, presidente da Abade. Está oficialmente aberta. Vamos ver. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma